Glória a Deus Onde meu Mestre me espera lá Neste palácio Os anjos cantam Temas de amor E coroado E rei dos reis É o Senhor Palácio És o meu sonho Palácio Onde está O meu Senhor Palácio Onde a minha alma Adora Ao meu rei E ao meu salvador Alme no céu Ruas de ouro Me esperam lá E lindas portas Com chaves de ouro Me esperam lá Sei que um anjo Muito precioso E com muito amor Prepara um livro Onde meu nome Escrito está Palácio És o meu sonho De ouro Palácio Onde está O meu Senhor Palácio Onde a minha alma Adora Ao meu rei E ao meu salvador Palácio 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 És o meu sonho De ouro Palácio Onde está O meu Senhor Palácio Onde a minha alma Adora Ao meu rei E ao meu salvador Ao meu rei E ao meu salvador